salve, salve, galera, vocês vêm no nosso canal, até esse canal não dê, não esqueça de deixar aqui, a gente vai ganhar para fortalecer obrigado, galera no PC, tem um jogado alto só que no Play 2, e nem lembro mais o que é, e isso é apenas o começo, após eu ter um upgrade a Kineceleran Drive Unit, eu tive não me dizem que antes de 주�memoryränos estão aqui, escondicionando os diagnósticos que fazem somente, ele se falta em lugar de vo Здесь os alcançam bro нет美味し Merge Não, não, não. Mais alguma coisa, não. O que é isso? Tá caçando por junto. Meu Deus. Dá pra me abrir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 You just lost to a human. 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 You just lost to a human.